Fala aí galera do canal, beleza? E eu estou aqui para mais um vídeo E hoje eu vou mostrar para vocês Como ativar os comentários, tá gente? Então eu espero que vocês gostem Deixem o like, se inscrevam no canal E ativem o sininho para receber todas as notificações Então né gente, vamos começar Você primeiro, gente Vocês vão fazer assim Vocês vão entrar no Play Store Você vai lá pesquisar Youtube Studio, tá gente? Aí você aperta lá, Youtube Studio Aí você aperta para baixar E quando terminar de baixar, gente Você aperta nele Aí vai aparecer essa página aqui, tá bom gente? Aí você vai ver esses vídeos aqui, né? Aí você vai apertar nesses vídeos, gente Eu vou apertando em qualquer um aqui Apertei no primeiro aqui Aí você vai estar nessa página aqui, tá bom gente? Aí você está vendo tipo um lápis aqui em cima, gente? Eu vou clicar aqui É, vai aparecer aqui, ó gente Aí vai aparecer aqui, ó Informações básicas E configurações avançadas E configurações avançadas, gente Então primeiro, o que você vai fazer? Você vai ler aqui Aí vai chegar uma parte aqui que vai ter comentários, tá gente? Permite comentários Os meus já estão ativados Então não precisa mais ficar apertando Mas gente Eu vou mostrar para vocês aqui Vocês vão apertar aqui, ó Nesse botão vai ficar azul e cinza Quando está cinza aqui Os comentários estão desativados E quando está azul É que já está ativado, gente Então Eu vou tirar um print aqui Para mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui Tirei Agora vamos aqui, né? Pera aí, gente Agora, né, gente O que você vai fazer? Eu vou pegar aqui E vou pintar, gente Vou pegar aqui, ó Tô pintando Aqui, gente Agora, ó Tá bem aqui Essas coisas que eu risquei E o botão azul Tá bem aqui, ó, gente Deixa eu ficar aqui Tá bem aqui Eu não sei se dá para ver direito Mas É Tá isso Se você não achar É Manda aí nos comentários Que eu vou responder, tá, gente? Agora, gente Eu vou sair aqui Vamos sair aqui Vamos sair, sair Agora É Vamos ver aqui, olha Eu vou sair aqui Descartar Agora eu vou tirar um print Para mostrar para vocês Aqui onde está Aquele lápizinho Tá bom, gente? Deixa eu riscar aqui Vamos riscar Deixa eu riscar aqui, gente Vamos riscar aqui Certo? Tá aqui, gente Onde eu risquei Tá bom? Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Tá, gente? Então foi isso E Tchau 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 Tchau